A trilogia Jogos Vorazes, escrita por Susanne Collins, é uma série de livros que capturam a imaginação dos leitores com seu enredo empolgante e personagens cativantes. O grande aprendizado nesta leitura é que a coragem de lutar pelo que é certo pode nos levar a realizar grandes feitos. A trama segue Catinze Verden, uma garota de 16 anos que vive no Distrito 12 da Panem, um país fictício governado por um regime autoritário. Todos os anos, o governo exige que cada distrito envie um garoto e uma garota para participar dos Jogos Vorazes, uma competição mortal onde os participantes lutam até a morte. Quando sua irmã mais nova é escolhida para representar o Distrito 12, Catinze se oferece voluntariamente para tomar o lugar dela. Catinze logo descobre que os Jogos Vorazes não são apenas sobre sobreviver, ela também precisa usar sua inteligência e astúcia para vencer. Ela faz alianças com outros participantes e juntos eles tentam derrotar o governo opressor. Ao longo da trilogia, Catinze enfrenta desafios incríveis enquanto luta pela liberdade do Distrito 12 e tenta salvar aqueles que ama. O que torna esta trilogia tão especial é a forma como Collins consegue capturar as emoções humanas de forma realista. Os personagens são complexos e profundamente humanizados, mesmo quando confrontados com situações terríveis, eles encontram força dentro de si mesmos para continuar lutando pelo bem maior. O romance entre Catinze e Peeta também adiciona camadas à história, dando-lhe profundidade emocional adicional. A trilogia Jogos Vorazes é uma leitura obrigatória para qualquer fã de fantasia, ficção científica, distopia juvenil. É repleto de aventura, drama e romance, tudo embalado em uma narrativa fluida que mantém você preso às páginas até o último capítulo. Se você está procurando por um livro divertido, emocionante e cheio de reviravoltas inesperadas, então este é definitivamente o livro certo para você. Me esforcei para fazer essa resenha em 2 minutos, então por favor, curta o vídeo, inscreva-se no canal, e ative as notificações, muito obrigado.